Foi inaugurado no Aeroporto Internacional de Florianópolis a primeira rota regular de cargas internacionais de Santa Catarina. A rota cargueira será realizada todas as segundas-feiras entre a capital do estado e Miami, nos Estados Unidos, abrindo a possibilidade de, posteriormente, ter também voos diretos para passageiros. Segundo a Fiesc, a consolidação dessa linha semanal direta para Miami é um verdadeiro marco no transporte aéreo de cargas do estado. E por causa do custo-benefício da nova rota, a indústria catarinense só tende a ganhar força diante dessa situação.